O nosso dia na entrada não é fácil. Eu tenho uma responsabilidade comigo, assim, que foi uma profissão que eu escolhi, uma profissão que eu amo. Porque o trabalho não pode parar. Pra gente estar transportando, abastecendo as cidades. Não é só ser mulher e palestrada, a gente tem família. Sou casada, tenho uma filha de 11 anos. Estou 20 dias longe de casa. É a mãe que me ajuda, assim, na criação das meninas junto com a minha irmã. O maior presente que eu posso ter na vida são os meus filhos. Eles são tudo pra mim. E a saudade e a vontade de estar com ela, de abraçá-las é diária. Falou de filha, é complicado. Sou muito grata por ter você na minha vida. Te amo, filha. Obrigada por ser essa mãe maravilhosa que hoje tá sendo a mãe de todo mundo. Um beijo pra você. Mamãe te ama muito. Te amo, mãe. Que Deus te abençoe. Obrigada por tudo que você fez pela gente. Por ser essa mãe maravilhosa e exemplar e guerreira que você é. que agradecer a Deus pela família que eu tenho, o trabalho que eu tenho, a vida que eu tenho, as filhas que eu tenho e principalmente a mãe que eu tenho. Amém. A CIDADE NO BRASIL